Se você conhece um gestor, você conhece um dono de empresa, marca ele aqui porque é raríssima oportunidade da gente falar sobre esse assunto, você vê que é muito difícil encontrar uma live principalmente juntando nós quatro, quem já contratou a gente sabe qual é o valor do bate-papo nosso com uma hora aí e ter uma hora com essa equipe inteira aqui, aproveita essa mentoria gratuita, tá bom? Fala Léo, estamos escutando aí? Fala irmão, estamos na área, é um teste acabei de sair de uma live, pulei aqui e vamos que vamos. Beleza, beleza, o pessoal já está chamando o resto dos parceiros aí, para aproveitar essa é uma hora nossa que está difícil juntar a gente, só quem está lá no grupo sabe como está complicado juntar os horários. Conceiro, enquanto isso, posso fazer uma reunião com o Léo aqui? Já que eu não consigo falar com ele, eu faço aqui mesmo. O Fábio, Fábio, vamos lá. É um cara de pau, né Tiagão? O Fábio, nós temos quase 300 pessoas, todo mundo que está aqui me escutando. É muito fácil tomar uma decisão. O Léo tem o Fábio, que é um gênio, parceiro, tanto que eu chamei para ser sócio não à toa. E tem a Camila Farane, não? Como que é a outra? A Cris? A Cris da Arcângela. Ficou fácil. Vou de palho ou vou de mazerate? Vou de mazerate, vou de mazerate. Eu entendo. Galera, separa as perguntas aqui. Léo, Fábio, eu separei algumas para a gente fazer uma introdução. Lembrando, hoje o papo é com gestores e donos de empresa, tá bom? A gente vai abordar as principais dores aqui e como a gente consertar isso. Todo mundo que me acompanha sabe, ontem vocês estiveram na live comigo, quem esteve aqui. Amigo, abre pergunta, é como fazer. É assim que é a nossa pegada. Foi assim que foi criado o Seus Club. E aí depois eu vou citar, inclusive, inclusive vou citar alguns dos depoimentos das pessoas que participaram do primeiro encontro do Seus Club aqui. Não vou citar nomes, mas vou citar os depoimentos, porque essa é a pegada nossa, acho que de todo mundo que está aqui. A gente acabou se juntando, nós quatro aqui, mais o João que está coordenando o Seus Club, não à toa. Então vamos para a prática. O seu tempo vale muito dinheiro, esse horário era para você estar com a sua família. Então vamos ser bem práticos para a gente aqui. Vou tentar chamar o Reis. Espera aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Daqui a pouco acho que ele já aparece aqui. Deve estar na área, beleza? Gente, enquanto o Reis não chega, bom, Léo, vamos fazer para quem ainda não conhece, obviamente, bem rapidamente uma introdução de quem é. Eu estou fazendo aqui via o meu, mas a gente vai fazer nos próximos via o Instagram do próprio Seus Club. Então, provavelmente, grande parte das pessoas que já me conhecem, sou o Thiago Conce, líder do Movimento Augusto de Ser Vendedor. E agora quero que o Fábio faça sua apresentação e depois o Léo, para quem não conhece. Quem conhece aí, escreve. Já conhece o pessoal, vai escrevendo, vai participando com a gente aqui, tá? Bora lá. Fabão, começa contigo? Bom, galera, muito boa noite. Conce, mais uma vez valeu pelo convite. Estamos juntos aqui nessa missão que é revolucionar vendas através do Seus Club. Eu estou o CEO da Seus Farm. Seus Farm é a primeira plataforma de terceirização de vendas do Brasil. A gente constrói operações de vendas para outras empresas e tem um histórico aí de 20 anos tocando operações de vendas, criei empresas, fiz M&A, vendi empresas. Então, cara, aprendi um pouquinho ao longo desse processo e tive a honra de ser convidado por esse monstro aí, junto com essa galera, para a gente montar o Seus Club. E, cara, é um mega prazer estar aqui para dividir conteúdo com vocês, para compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e fazer com que, de fato, assim as empresas, os profissionais, os funcionários, os colaboradores sejam impactados com o resultado do que a gente tem feito. Então, muito obrigado pelo convite, senhor Concer, monstro dos monstros. Eu que agradeço aí. Léo, bora. Bora que daqui a pouco, ó, que eu estou aqui do lado. Vou começar a brincar contigo, ó. Ó, aí sim. Aí. Chegou o monstro. Os quatro mosqueteiros reunidos, os cavaleiros do apocalipse. Eu estou com uma inveja desse fundo, o fundo do Reis aí, do Lunitunes, cara, esse laranja. Pô, eu quero um desse para mim, cara. Pô, eu não estou vendo o Reis. Pô, cara, eu tenho um orgulho dessa parede aqui, ó. É bonito, é bacana. É bonito, hein. Já ajudou muita gente, hein. Bora lá. O Reis, estamos fazendo a apresentação do pessoal aqui. O Fabão acabou de se apresentar. O Léo está se apresentando aqui agora. Fala, pessoal. Ótima noite. Já vi que tenho muitos conhecidos aí. Foi um prazer enorme estar aí com o Tiagão. Obrigado pelo convite, Tiago, Reis, Fábio. E tenho certeza que vai ser um momento aqui mágico, igual o Concer falou. A gente está aqui para ajudar gestores e empreendedores a empreender no alto impacto, a fazer gestão no alto impacto. É difícil reunir essa galera, né, Tiagão? Dias aí tentando fazer bater a agenda. Bom, eu sou do mercado de franquia. Hoje nós temos mais de 3.300 unidades em 54 marcas. E eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês aí o que a gente faz no dia a dia, como que a gente gera a empresa e como que a gente faz venda, hein. Como que a gente faz venda. Bora lá. Valeu, Leozinho. Reis, contigo agora aí para quem? Talvez não conhece ainda você. Caraca, galera. Aí, vocês não têm noção, velho. Os caras sentam junto com a gente. Sai para dominar o mercado, velho. Eles ficam me segurando, eles falam que eu sou um pouco agressivo. Velho, está aqui, velho. Eu não consigo. Eu não consigo. Você quer amarrar o Reis. Conta de Dubai, Reis. Pois é, pois é, pois é. Vamos guardar essa para o final. Mas, cara, eu trabalho há 10 anos estruturando estratégias de crescimento. A minha pegada é uma pegada mais B2B. Eu gosto muito de combinar a lógica de tecnologia e estratégia de vendas. Basicamente, eu me especializei em geração de demanda e prospecção. Eu acredito muito, cara, que 90% do desafio do departamento de vendas é chegar na frente da pessoa certa. E a minha responsabilidade dentro desse clube é ajudar vocês a entenderem quem é o teu comprador e qual é o caminho mais rápido para atrair a atenção dele e levar ele para dentro do teu funil de vendas e trazer essa receita. Então, a gente, cara, a gente criou aqui um checkmate, né, irmão? Porque não tem como. O cara sentou na nossa frente. Se o cara não sair para fazer IPO, cara, a gente se mata. Fala aí, galera. Ó, quem participou, está aqui, tem uma presença ilustre. João Augusto Campos, o famoso Joãozinho. Ô, Joãozinho, acabei de escrever... Travou o rei. Acabei de escrever... Vai ter uma live legal ali do pessoal da Nectar. Só que está dando erro 404, cara. Escrevi lá no Insta. Arruma lá que eu quero participar da live amanhã às 5 da tarde sobre métricas, hein? Arruma lá que eu tentei me escrever, mas está dando erro 404. Para de escrever besteira aqui para arrumar essa página do 404 de erro que está lá. Olá, Joãozinho. Galera, queria agradecer, então, primeiro o teu horário aqui. Pega a tua caneta e o papel. Eu vou liberar para oito perguntas aqui que a gente vai escolher depois de fazer a apresentação. Eu selecionei três aqui que eu gostaria... Valeu, Joãozinho. Ô, Joãozinho, está faltando selar com a gente, hein, cara? Não selar com a gente. Bom, quem não conhece do Seus Clube, rapidamente, o Seus Clube, a gente criou uma empresa para ajudar os empresários e gestores a conseguir escalar mais rapidamente, colocar processo, colocar tecnologia para vender melhor e mais rápido, né? Se adaptando a toda essa mudança que teve no mercado. Por isso, eu chamei aí o Fábio, o Léo, o Tiago e o João, que está coordenando o Seus Clube, para a gente ir para ser sócio nesse projeto. E a gente começou com um encontro que teve em São Paulo, que foi sensacional, presencial. E agora, nós já temos uma boa parte do pessoal que participou também no grupo nosso de mentoria, ajudando a acelerar e implementar na prática esses desafios comerciais aí, tá bom? Então, quem ainda não conhece, o João depois vai deixar aqui, eu vou deixar até depois fixado. Entra lá, mas é para gestores e para donos, principalmente donos de empresa, que já tem a sua equipe comercial. E aí tem uma aplicação depois também, porque não é só fazer a compra e participar. O grupo faz muito sentido, né? Por isso que o evento ali é aberto e depois tem todo o trabalho no domingo, que é um trabalho de mentoria com o grupo aberto. Então, todo mundo tem que estar na mesma página ou numa página muito parecida. Quem tiver interesse em participar com a gente, dois dias de imersão mais depois da mentoria, é só clicar lá, faz a implementação, a equipe vai ler, vai entrar em contato contigo para ver se a linha, se fizer sentido, você participa com a gente lá também, beleza? Vou deixar aqui embaixo. Léo, vou começar a primeira pergunta contigo aqui, cara. Esse é o grande livro do Léo aqui, Sonho, Acredite, Faça, do qual só tem pessoas geniais participando aqui, inclusive tem um capítulo meu aqui. Por acaso, por acaso nesse livro aqui. Só gênio, né? Só gênio, né? Só gênio. E tem no capítulo 11, sobre aceleração exponencial. Quando você vai falar com pessoa, o Guilherme Rasmussen, repito, dá venda a mais, deixa eu participar, você vai aplicar, Guilherme. Nós vamos ver se você tem perfil para o nosso negócio e aí você participa. Mas aplica primeiro lá. Não vai fazer pedido aqui em público não, tá? O rei da fanfarronice. É, o Rasmussen, ele é fanfarron. Sobre aceleração exponencial. Todo mundo, obviamente, o cara quer começar, quer arrumar um pouquinho e quer escalar. Ah, obviamente, a gente sabe, né? O Warren Buffett já fala, riqueza em vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham por você. Não, talvez não para você diretamente, mas por você. Só que a gente vê o tamanho da dificuldade. Todo mundo quer crescer, principalmente exponencialmente. Ô, Léo, você que fez esse trabalho, passou por um período muito desafiador, onde você acredita que está esse principal desafio do crescimento exponencial? Porque o cara, ele vai até o andar bom, né? Quer dizer, ele começa pequenininho, ele coloca dois, ele coloca cinco, dez. Quando ele quer escalar isso exponencialmente, a gente vê grande parte das pessoas patinando ou talvez até errando a ponto de fechar. Onde que está o principal gargalo para quem quer crescer exponencialmente em vendas? Chagô, se você falar da própria curva exponencial, ela é uma curva que ela faz assim, né? E essa fase inicial da curva, ela é justamente a parte do aprendizado. Por que você não consegue começar escalando forte? Porque você precisa de antes aprender. Eu até costumo falar, por que que hoje o meu negócio vem dando tanto certo, Tiago? Porque eu faço a junção de um método que eu tenho com empresas que já estão prontas para o crescimento. Então, todas as vezes que a gente para de crescer, Tiago, você fala um negócio para mim, uma vez numa live você me falou assim, Léo, venda é consequência de uma série de fundamentos e comportamentos que a gente tem. Então, a grande questão está que as empresas têm pouco método de aprendizado. Elas, de repente, vão em um curso, vão em uma imersão, elas param de treinar, elas não têm metodologia de treinamento e, como consequência, elas param de crescer. Por que que a gente considera o nosso método um método exponencial? Porque é um método onde a gente aplica treinamento no nosso time constantemente. Quando eu digo constantemente, todos os dias. Se a gente está falando em crescer exponencialmente, a gente tem que aprender exponencialmente. Então, essa é a grande sacada que a gente aplica no dia a dia, Tiago. A gente ensina o nosso time de vendas não só a vender. A gente ensina o time sobre inteligência emocional, sobre os vários métodos que se tem, sobre o AIDA, sobre o Challenger, sobre o Spin Selling. A parte financeira, né? A gente treina o vendedor na parte financeira, né, Léo? A gente treina o vendedor para entender sobre fluxo de caixa, para entender sobre parte financeira, sobre parte jurídica. Cara, ser vendedor é muito mais do que vender. Ser vendedor é ter conhecimento sobre negócios. Porque você tendo conhecimento sobre negócios, você consegue interagir, você consegue conversar, você consegue argumentar, você consegue ir contra os argumentos que a pessoa sempre tem objeções, você consegue contornar a objeção mais fácil. Então, a gente treina profissionais de venda para ser realmente profissionais de venda de alta performance e, como consequência, eles têm uma curva exponencial de crescimento, Thiagão. O Reis, inclusive o Javi Blount, de quem todos nós somos fãs aqui, no Inteligência Emocional em Vendas, que ele fala os três tipos de inteligência, né? Emocional, tecnológica e inteligência de negócio, né? Quer dizer, não é só do negócio, é inteligência de negócio. É entender isso, né, Reis, também, né? É o vendedor que vai sobreviver, né? Cara, não tem jeito, assim, tanto na prospecção quanto na venda, deixou de ser falado o produto, deixou de ser falado a empresa. E quando a gente pega o próprio Javi Blount no Fanatica, ou até mesmo no Spin Selling, cara, eu bato muito no meu time, cara. O Spin não é um roteiro que eu decoro, sabe? Ele é um jogo de esgrima. Eu vou usar a resposta que o Conce me dá na minha próxima pergunta. E eu tenho que ter essa capacidade de entender como é que eu consigo ganhar dinheiro, qual que é o desafio que ele tá passando, qual que é o obstáculo que ele tem. Cara, me deu um probleminha. Cara, não é no problema que eu vendo. O problema, ele é o passo. Se eu não conseguir implicar bem pra fazer o Thiago gritar de dor e falar, velho, eu preciso disso, simplesmente vai sair vendo. E a gente não quer falar com o vendedor, galera. Eu sou vendedor, eu amo vender, mas ninguém quer falar com o vendedor. As pessoas querem falar com especialistas. Eu quero um consultor que vai me ajudar a comprar melhor e tomar a melhor decisão. E quando você faz um comentário, aí falando técnica de venda especificamente, quando você faz um comentário inteligente do negócio, é impressionante como você automaticamente toma conta da negociação. Quando você cita uma pesquisa, faz um comentário específico sobre o mercado, que muitas vezes o teu cliente não sabe, quando você, de alguma maneira, educa ele, nem que seja com uma informação ou uma pesquisa, é impressionante como automaticamente você toma conta do negócio. O Léo... Agora, o Conce, o Conce, agora, ao mesmo tempo o contrário. Cara, aqui a gente escuta muita ligação. Quando a gente pega uma ligação do tipo, o cliente fala assim, não, cara, estou tentando bater meta há seis meses e não consigo. Aí o vendedor pega esse ouro e chega e fala assim, que interessante. E aí, óbvio, é... E para, e não formula. Caraca, quer dizer que você não está batendo meta? E o que vai acontecer? O que acontece com uma empresa que não bate meta? Qual é o teu futuro se você continuar não batendo? Cara, assim, é treinamento. Foi exatamente o que o Léo falou, velho. É treinamento todo dia. Eu vou perguntar para o Fábio aqui, a parte do treinamento. Só para complementar, nesse capítulo 11 também, né, Léo? Do teu livro aqui, tem a parte da Camila Junqueira, diretor-geral da Endeavor, né? E que ela fala justamente sobre uma das coisas que eu aprendi. Ano passado eu fui aprender. E esse ano eu acabei abraçando muito. E aí todos nós que participamos, que é o poder da mentoria. Você buscar alguém para discutir, né? O capítulo 10 é justamente sobre isso. Que isso faz parte do crescimento exponencial. Você buscar um grupo de pessoas ou uma pessoa que passou pela dor, conhece, já se ferrou com isso, né? E que possa te ajudar, né? Quer dizer, a Camila Junqueira falando, acredito que de alguma maneira, e eu vi de 12 meses para cá o tamanho ou como cresceu a minha visão sobre negócio quando a gente começou a colocar, foi buscar mentores para fazer. É impressionante como se acelera. Para quem não sabe, aqui vai uma aulinha de história, eu gosto bastante, né? Otto Bismarck, que foi um alemão que preparou um pouco ali antes de ter uma queda para o Hitler assumir. Ele falava que tem os três tipos de pessoas, né? Você tem o ignorante, que é o que nunca aprende, as pessoas normais, que é a maioria que aprende com os próprios erros e os inteligentes que aprendem com os erros dos outros, né? Esse é o trabalho da mentoria. Ô, Fábio, e só fazendo aqui o gancho que o Reis falou sobre a questão de treinamento. Esse talvez seja um dos pontos fortes que vocês têm. Porque já é difícil você tocar ali, o vendedor do teu lado, né? Acompanhando com ele. Como que vocês conseguem, como conseguiram escalar, né? Ótimos resultados, vendedores, gestores, mesmo à distância, Fábio. De que maneira que isso é possível? Cara, eu acho que vem desde o que você fala muito quando você faz a palestra lá tua, na fase lá nos seus clubes, desde o perfil que você contrata. A gente nasceu falando aqui, a gente desenvolveu uma coisa chamada perfil de profissional ideal, né? A gente fala de perfil de cliente ideal, mas não fala muito de perfil de profissional ideal, né? E existe o match entre a empresa, o business, o cliente para quem eu vendo e que perfil de profissional que eu preciso ter ou formar, né? Para que eu consiga acelerar um pouco esse processo. Então, acho que assim, desde a contratação, a gente tem um processo muito rigoroso para fazer isso. Então, hoje, por exemplo, a gente estrutura muitas operações, né? E treina muitos profissionais para operações diferentes. Eu acho que é um desafio muito maior. Muito grande. Para a operação. Então, eu preciso fazer isso muito bem feito. Cara, eu tenho uma área de talent management aqui dentro que conversa com os empresários para entender a cultura da empresa, para entender uma série de coisas. É como se eu tivesse um framework aqui, ou seja, um método para desenhar que perfil eu tenho que selecionar ideal para aquela operação. Então, acho que começa daí, Conça. A partir daí, eu queria aproveitar esse gancho teu. Na contratação, Fábio, onde que você acha que... Porque assim, quando a gente pergunta para a gestão, quase sempre, vendedor é problema prospecção. Eu já vou tratar com o Reis aqui. Ontem fiz a mesma pergunta, já fiz 32 vezes essa pesquisa. Com o vendedor é prospecção. E na gestão, geralmente, quando a gente fala de equipes comerciais, é contratação. Por que essa dificuldade da maioria das empresas em contratar vendedores? Sabe por que eu acho? Eu acho que RH não sabe contratar vendedor. RH tradicional, como a gente conhece, como foram formados, como foram ensinados, não sabe lidar com perfil comercial. Perfil comercial é perfil copo cheio, é um perfil mega diferente. E se eu tivesse que trazer, cara, um elemento, por exemplo, que pode mudar a vida da galera que, de repente, está sofrendo com isso, é... Coloca uma etapa no processo onde você consiga validar o cenário real, né? Porque hoje você tem em vários nichos, pessoal, gente que sabe se vender em entrevista. Quando tu vai contratar vendedor, isso é elevado à décima potência. Se tem um cara que sabe se vender em entrevista, é um vendedor. Porra, o cara é profissional disso. E aí, assim, a gente, às vezes, não cria uma dinâmica para validar esse processo. Na prática, cara, a gente usa muito isso. Vamos supor, eu vou contratar um pré-vendedor, cria uma etapa de roleplay, pega o teu produto, dá um desafio para o cara, dá uma SLA, dá um spin selling para ele estudar, dá um case com um dia de antecedência só para que ele não tenha tanto tempo e você vê o quanto que ele tem curva de aprendizado, o quanto ele é interessado, o quanto ele tem resiliência, o quanto ele tem... Cara, só aí você já testa uma série de coisas que a entrevista não vai te dar. Então, assim, eu acho que essa experimentação e também uma coisa, contratou, cara, usar a experiência da meta de rampiamento. Então, assim, na verdade, existem várias boas práticas que a gente faz até que a gente considere que um vendedor está 100% pronto. O que eu acho é que muita gente burla, passa por essas etapas sem respeitar isso e aí acaba errando muito na contratação, Alcão. Aqui está M. Bongione, uma coisa que você falou do RH, mas também o que a gente acaba vendo muito é que também os gestores, ou não sabem, então eles não se preocupam em estudar sobre contratar ou também em grande parte a gente vê uma terceirização dessa decisão e a gestão comercial depois metendo o pau no RH. Totalmente, muito isso, né? Cara, eu vivi isso nas minhas empresas, né? Eu entrei nos processos seletivos para fazer recrutamento e seleção com os RHs das empresas que eu passei que não tinham essa cultura. Então, assim, ensina teu RH a fazer um roleplay nas etapas. Ensina teu RH como tem que ser a job description de uma área de vendas, né? Trabalha em conjunto com teu RH, chama para junto, chama para perto, né? Coloca teus coordenadores, pega um vendedorzão que você tem, bom, champion, para ele fazer a dinâmica e ele fazer o papel do cliente, né? como você fizer aquele cliente chato. Então, cara, para contratar RH tem que envolver o comercial nisso. Não tem jeito. Então, acho que de alguma forma precisa criar essa dinâmica dentro das empresas. E a contratação tem que ser desgastante mesmo, né? Quer dizer, né, Fábio? Em termos desgastantes, digo, testar, testar e testar, né? Vou trazer aqui uma estatística. 80% das pessoas que se inscrevem para as vagas que a gente levanta saem nessa dinâmica de roleplay. E tem outra coisa importante. Imagina o seguinte, quem está aqui ouvindo a gente, quanto melhor for a tua empresa, quanto mais foda for a tua empresa, então, cara, a tua empresa é uma startup sexy, a tua empresa é Love Mondays, é uma indústria dentro de uma cidade pequena que todo mundo quer trabalhar lá, tem uma coisa mega importante, mega relevante. As pessoas, às vezes, querem entrar para a área comercial porque é uma porta de entrada mais fácil. Nós todos aqui somos frutos disso e o vendedor não vai vender porque a mãe falou para ele assim, olha, eu sonho, meu sonho é que você seja vendedor, meu filho. Ninguém vai para a área comercial assim. O cara vai para a área comercial... Terminar seu doutor, eu não vejo você terminando seu doutorado e começando a trabalhar com venda. Não, o cara vai para a área comercial porque é uma porta de entrada e você precisa disso. Porque se ele quer entrar para a tua empresa, ele não quer estar no comercial da tua empresa. E quanto melhor for a empresa, você vai precisar ter uma dinâmica no teu processo de desvender a tua empresa. Eu faço isso para todas as operações que a gente contrata. a gente pegou aqui uma empresa que era, cara, uma indústria gigante e tal. Todo mundo quer trabalhar no projeto. E aí a gente tem que chegar no processo e fazer, cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você tem certeza que você quer entrar para o pré-vendas aqui dessa empresa? Porque, meu irmão, tu vai fazer 60, 80 ligações por dia, tu vai ouvir não o dia inteiro, tu vai ser cobrado o tempo inteiro, tu vai receber, lead, a tua rotina vai ser mega desgastante. Você tem certeza que é isso que você quer? Então, assim, 80% das pessoas existem nessa etapa. Meu irmão, mas quem vem, quem vem, vem com tesão lá em cima, o cara com uma resiliência ferrada e é um cara que se não for um SDR que vai virar um closer, um vendedor, vai querer assumir uma gestão, vai trazer melhorias. Então, acho que vale a pena investir nisso para aumentar o nível de assertividade da galera. Conso? Só uma pesquisa legal que inclusive está no meu novo livro que a gente vai lançar em abril, das 100 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, 37% delas começaram na área comercial. Foi a maior fatia. Depois o resto é tudo pulverizado. Então, assim, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos começaram na área comercial. Então, é muito legal esse dado, né? Que na verdade, bom, você vê aí o Léo aqui, né? Então, começou lá. Começa, pergunta. Pergunta onde começou. Começa. Não, vem cá. Vem cá, é o Léo ou é o Tony Stark, cara? Estou não fazendo ele. Não, começou. Começou. O homem de bela, cara. É o clássico, cara. Elegante, o cara fortão, rico. Só falta voar. Sozinho. De avião, vai. Só falta sozinho. Ô, Léo, tira uma dúvida para mim, depois eu vou ler até o tempo que você quiser complementar. Geralmente, acontece isso. Vocês também já viram isso. O Léo ainda num volume gigante de vendedores. Talvez o melhor vendedor não vire ali o melhor gestor? Então, Tiago, esse é um erro bem clássico, né? Você querer promover e muitas vezes o processo de promoção é basicamente para você fazer a pessoa ganhar mais. Eu entendo que o departamento de gente de gestão ele tenha que ter metodologia para fazer com que as empresas para fazer com que as pessoas entendam o processo de crescimento dentro da empresa. Que ele pode ser vertical ou horizontal. Não necessariamente você precisa pegar um bom vendedor, um excelente vendedor e tornar ele um líder. Tiago, nesses 14 anos empreendendo, eu te falo que durante os 8 primeiros anos eu perdi algumas pessoas porque promovi e a pessoa não tinha capacidade de gestão. Então, hoje nós temos um método muito claro, Tiago, que ele é baseado em alguns pilares. Nós aplicamos nas pessoas um PDT, que é um Programa de Desenvolvimento de Talentos. Funciona como se fosse uma universidade. Se a pessoa passa pelo PDT e a empresa encara que ele é um talento, ele passa pelo PDG, Programa de Desenvolvimento Gerencial. Ou seja, eu estou dando a trilha de crescimento para esse cara se tornar um gestor. E depois eu faço um PDI em cima dele, que é o Programa de Desenvolvimento Individual. Então, nós temos uma metodologia de escola dentro da nossa empresa. E eu te falo que quando a gente passou a fazer isso, o nível de assertividade em cima de gestores se tornou muito maior. Hoje é muito difícil a gente promover um gestor e se decepcionar porque, de repente, ele não tinha algum comportamento que o líder precisa de ter. Então, é muito mais assertivo você ter um processo de promoção dentro da empresa. E isso quase não acontece. O Reis, isso você vê também, porque isso que acontece ali no grupo do Léo é muito bem estruturado, mas não é o que acontece na maioria das vezes. E isso acontece muito, talvez, de... Às vezes você vê um bom gestor. Eu, geralmente, os melhores gestores ou a grande fatia desses melhores gestores, talvez não fossem os melhores vendedores daquele. Então, eu conheci os melhores gestores, não eram bons, não eram horríveis, mas não era o melhor vendedor. Isso é comum, você que faz muita aplicação, consultoria e empresa? Cara, a gente acompanha muitos negócios e eu posso dizer que tem duas grandes travas que impedem o negócio de crescer. Eu acho que... E estão diretamente relacionados ao RH como o Léo acabou de falar muito bem. A primeira é você conseguir ter esse processo que o Fabião falou de você trazer as pessoas certas para vendas. Não é... Cara, sobrou Uber ou vendas? Né, cara? Qual que eu vou fazer? Não é... Não é esse o jogo, tá, galera? Não é trazer quem não tem mais opção, é trazer quem realmente quer se desenvolver e percorrer essa carreira. E o segundo, cara, que acaba gerando esse problema que é o plano de desenvolvimento de carreira. Uma das empresas, uma das startups que eu mais admiro no Brasil, os caras estão crescendo absurdamente lá de BH do Diego Gomes, que é a Rock Content, cara, assim... Cara, eles têm a melhor fábrica de vendedores que eu já vi, cara. E o plano de carreira dos caras é um absurdo. Por que que as empresas... Pelo menos na minha opinião, tá? E nos projetos que a gente acompanha. Por que que as empresas promovem o melhor vendedor para gestor de venda? Porque eu vejo o cara crescendo, eu vejo o cara fazendo o resultado, ele fala assim, velho, se eu não promover esse cara, ele vai para a minha concorrência. Então deixa eu transformar esse cara em gestor, porque assim eu vou pagar ele mais e ele vai estar aqui ajudando. Só que na verdade, cara, o perfil é outro, velho. O cara que é um bom vendedor ele é mais agressivo, normalmente é um cara rosto, ele é fechador de negócio, não é um cara tão bom com pessoas, não é um cara tão bom em desenvolvimento, em mentoria, em coach. E aí, cara, você pega um cara que atacava muito bem e tu bota o cara no gol, velho. Qual é a chance? É, mais ou menos o gol. Boa analogia. Ele vai jogar mal, velho. Ele vai jogar mal. E na Rock, o que que eu vi eles fazendo que eu achei fantástico? Eles têm um plano, cara, que está diretamente relacionado a quantidade de meses que o vendedor bate de meta. Se o vendedor fica seis meses seguidos batendo meta, ele deixa de ser vendedor júnior e passa a ser vendedor pleno. Já aumenta percentualmente a comissão dele. Se ele fica mais seis meses, ele vira sênior. Se ele fica mais seis meses, ele vira principal. Um vendedor principal na Rock Contact ganha três vezes mais que um diretor, cara. Por quê? Porque o cara é bom pra caramba. Então, assim, eu tenho que entender. E não necessariamente ele tem que assumir o outro cargo que ele não tem, talvez, participação. E isso serve também, o Fábio, o Reis, o Léo, isso serve também, isso aliás, serve também, não? Ajuda muito empresas pequenas que talvez não tenham ali uma hierarquia tão grande, mas ele pode fazer, ele pode continuar na função da atividade, mas ter pequenos reajustes pra incentivar. Serve isso pra pequenas também, né? Serve muito bem, né? É uma coisa que eu vejo é que a galera, assim, o que motiva alguém não é só a grana, né? Cara, grana, reconhecimento e pertencimento precisa estar cercado de alguns elementos que eu tenho que promover dentro de uma operação, né? O cara pode crescer verticalmente na posição dele, né? Pode fazer o que o Léo faz lá muito bem, que, cara, ele compartilha detalhado lá nos seus clubes, né? É, cara, como ele aplica isso na prática, mas é entender que, assim, existem critérios de crescimento e critérios de promoção, né? Crescimento é o seguinte, o cara é um vendedor júnior, né? Ele pode ser nível 1, 2, 3, 4, 5, você pode criar essas escadas mesmo sem uma promoção. Isso é uma coisa, né? Promover é uma outra história, né? Você pode promover... E é o reconhecimento, né, Fábio? E é o reconhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Então, é, cara, é saber trabalhar muito bem essa questão de reconhecimento, pertencimento, né? Porque, às vezes, também você tem um puta reconhecimento financeiramente falando, mas a dinâmica do ambiente que você cria quando você tem uma dor que eu vejo muito grande no seu papel e o Reis aí também, e você, cara, vem, mas nas operações que a gente vê a ausência de cultura comercial. Quando eu digo cultura comercial, eu quero dizer o seguinte, pô, quanto empreendedor se incomoda em pagar uma comissão tão alta, né? Em criar dinâmicas, premiações, incentivar, criar um ambiente que motive, incentive as pessoas a vender. Então, cara, tem muitos elementos ali que fazem o time, de fato, estar engajado. Não é só dinheiro no final das contas. Fábio, é muito legal, né? Esse comentário seu, porque eu falo assim, que eu acho que quando você consegue criar uma cultura, resumo em cultura comercial, é quando qualquer outra pessoa de qualquer outro departamento tem o maior tesão do mundo e o sonho de ir para o departamento comercial. Aí, o que acontece lá? Remuneração, modelo, motivação, se estoura a bexiga, se tem as rotinas que o Léo conseguiu escalar isso ali, pô, o cara do norte ao sul, o cara tem a abençoada da rotina, o acompanhamento, o toca do bumbo, a oração deles lá, que o pessoal... Então, quer dizer, criar tudo isso, isso é uma segunda etapa. Eu falo para ele, olha, tem cultura? Tem como? Se você perguntar para qualquer departamento, quando você queria trabalhar? Porque eu queria trabalhar lá na parte de vendas. Eu acho que isso define muito bem se tem uma cultura ou não voltado para vendas. Isso é muito legal. Tira uma dúvida aqui, gente, de uma pergunta muito legal aqui, do Felipe Costa Lima. E para as empresas que não têm departamento de RH bem consolidado, que é a grande parte, né? O cara, talvez, é ele o dono ali, é o gestor direto, tem dois, três vendedores. Quer dizer, como é que eu consigo os principais erros para eu contratar bem não tendo uma estrutura toda de RH? Tiago, eu posso falar aqui? Tem uma questão que foi uma grande virada de chave no nosso negócio aqui. Nós já tínhamos um certo tamanho, mas nós tínhamos dentro da nossa empresa um RH e não um gente de gestão. E teve uma vez que eu fui para uma palestra só para CEOs da revista Harvard Business e quando o cara falou assim, qual é a principal dor da sua empresa? Eu vou falar alguns tópicos e vocês levantem a mão. A parte de gente de 50 CEOs de empresa, 46 levantou a mão. E eu tive um estalo ali que eu falei, cara, está aí. Esse é o grande segredo das empresas. Você ter uma área de gente em gestão bem estruturada. Só que o que acontece? O negócio quando é pequeno e eu já fui muito pequeno, você não tem essa estrutura. Então, para mim, Tiago, a grande solução é você como gestor, como empreendedor, você entender que você precisa entender de gente independente da função que você tenha na empresa. Se for num cargo de liderança de qualquer área, da área financeira, da área de logística, da área contábil, cara, você precisa entender de gente. E quando se fala, voltando só um pouquinho em contratação, Tiago, eu vejo um pouco o caso muito grande dos departamentos com contratação de pessoas. Parece que fazer um processo de entrevista é um calo na vida de uma pessoa. Eu já vi muitos pequenos empreendedores falar assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer entrevista das pessoas. E eu sempre gosto de falar o seguinte, cara, se você não tem tempo para olhar quem vai ser a pessoa que vai estar cuidando dos processos da sua empresa, você não está fazendo nada na sua empresa, porque a coisa mais importante para mim, para um gestor, é cuidar das pessoas que vão entrar na sua empresa. Se elas estão alinhadas com relação a propósito, com relação a código de ética e conduta da empresa. E aí, Tiagão, quando você alinha tudo isso, qualquer um consegue consolidar uma área de gente de gestão. A área de gente de gestão pode ser o próprio dono da empresa quem faz. Fábio, aí você pode... Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, 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 é só uma coisa importante aqui, cara, Jorge Paulo Leman fala que, cara, ele participa de todos os processos de contratação de cargos que são relevantes para as empresas dele. Então, se o cara faz, quem é a gente à frente de empresa para não fazer? Fala a verdade. Às vezes, o cara é dono da empresa e não quer se envolver. Então, porra... Ô, Fabião, posso dar uma dicasinha aqui que se você... Se você é responsável da sua empresa e a sua empresa é pequena e tal, eu não orientaria você fazer todo o processo de recrutamento e seleção. Junta um dinheirinho. É como o Léo falou, se você não tem tempo nem um certo dinheiro para investir na contratação de quem vai botar dinheiro para dentro da sua empresa, qual é a tua prioridade. Por que eu falo para não participar do processo inteiro? Você precisa ser o... Se você principalmente for diretamente o gestor dele. Porque se você participar do processo inteiro, você, no mínimo, tem 50% da sua chance de menos de mandar a pessoa embora. Porque a hora que você lembrar que você tem que fazer desde divulgar a vaga, fazer a curadoria dos currículos, é marcar com 10 aparecer 2. Quando você pensa naquilo, você fala... Quem chama de vendedor quarta-feira, o cara não é nem segunda nem sábado. O cara nota 7 ali. Eu vou continuar com quarta-feira aqui que é melhor do que... E aí você repensa 200 vezes. Então, deixa a parte do pessoal de RH para fazer o quê? Curadoria do currículo, faz as primeiras partes de entrevista, entrega para você, faz o teste comportamental que eu oriento muito, tem vários, tem uns de personalidade, outros comportamentais, se você puder fazer os dois complementares, ajuda, aí tem vários de cada um. E aí depois você faz as outras etapas que a gente, inclusive, ensina lá nos seus clubes, passo a passo. E aí sim, você faz as outras etapas, a parte de pergunta, que tiver um outro vendedor, faz duas, três, quatro etapas, divide etapas pelo chá, faz uma etapa só de conhecimento, outra de habilidade, outra só de roleplay, faz dois, três testes, faz perguntas de cultura, faz perguntas de aprofundamento, faz perguntas técnicas para depois contratar. Então assim, tudo isso que eu falei para vocês, você não precisa ter uma estrutura, você precisa ter talvez metade do salário que uma pessoa cobra ou um salário que uma empresa de RH cobra e buscar informação gratuita, que tem muita, para aplicar. Agora, se não for prioridade para você entender de como contratar a pessoa que vai colocar dinheiro para gastar para todo mundo, eu não sei qual é a prioridade do teu negócio. Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar algumas perguntas. Deixa eu convidar o Reis aqui enquanto o pessoal da D3 pagamentos aqui. Estamos esperando vocês lá na mentoria, hein? Oi, galera. Deixa eu colocar aqui o Reis. Vamos fazendo as perguntas, eu vou selecionar mais seis perguntas aqui, pode ser? Léo, Fábio, vocês querem complementar alguma coisa enquanto eu vou selecionar a pergunta? Opa, voltou o Tiagão. Em relação ao que o Léo falou, uma coisa que a gente fala muito, cara, que é um dos pilares que eu considero para ação operação de vendas é time, né? É muito time. E aí, pô, o Léo pode falar sobre isso também. O seu áudio está cortando, eu acho. O Fabio, está cortando para você também, Léo? O áudio do Fábio? Está, está. Está cortando. Está cortando? Eu vou pedir só para o João aqui colocar para a gente, eu vou fixar o link, tem bastante gente perguntando aqui, do link do Seus Clube para a aplicação, tá? João, coloca para eu fixar um pouquinho e eu já vou selecionar perguntas aqui. E aí, está indo agora aí? Agora vai. Ah, boa, boa. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, o Léo falou uma coisa ali, porra, muito importante e a gente ficou preso aí na questão do recrutamento, mas só queria botar uma lente de aumento na questão da liderança, né, Léo? Então, cara, você falou, quando você fala de gestão de pessoas, de cara, né? Sim, estruturação de operação de vendas, trocando em miúdos é time, né? Time, para construir time, tem que ter uma liderança forte. E aí, cara, é chamar um pouco a atenção para isso, porque às vezes a gente fica muito preso em processos, em ferramentas, em coisas, e esquece a parte da liderança, né? Que envolve, cara, o cuidado com as pessoas, as rotinas de liderança. E isso, talvez seja, cara, mais da metade do caminho andado quando eu boto em prática, né? Que é um pouco do após a contratação ali, cara, como que eu estou conduzindo essas pessoas enquanto líder, né? Eu tenho, cara, uma frase que eu sempre falo e tal, já virou até meme aí, assim, cara, se eu sou um líder, eu tenho que ter mais gente nas coisas, né? Então, cara, se você toca um time comercial, tua agenda tem que estar muito mais cheia de reuniões com pessoas do que de assuntos de processos e de outras coisas. Então, acho que isso é uma virada de chave que é fundamental a galera que está à frente de operações comerciais fazer assim. essa live eu não sei se eu vou deixar salva não, eu vou ver, tá? Depois, olha, o pessoal está perguntando. Deixa eu só complementar uma coisa aqui que eu acho super relevante. Nós fomos fazer um SWAT agora com um novo lockdown e aí a gente vai fazer, enxergar ali os pontos fracos da empresa e dentro de uma ameaça apareceu sobre empresas que copiam o nosso método. E vocês sabem qual a conclusão que nós chegamos, Fábio, justamente falando sobre liderança, que o nosso método não é o grande detalhe e sim a gestão do método. Como nós fazemos a gestão do método é o grande segredo da nossa empresa e não o método. Então, é liderança forte, aquela frase que a gente sempre fala, cara, não tem equipe 100% com gestor 60%. a equipe é reflexo da liderança. Cara, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Vamos fazer o seguinte agora, gente, eu vou fazer um... Agora abriu, obviamente, falei para colocar perguntas, tem um monte. Eu vou colocando e a gente responde rapidinho dentro do possível, mas seja prático, rapidinho, vou soltar uma sequência de perguntas aqui, beleza? Galera, vai colocando e enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou selecionando algumas aqui. Vamos começar então. O Júnior acho que está com esse interesse de gestão, que tem que ser realmente quem é vendedor, querer almejar salários maiores, cargos e funções também maiores. Ele falou, como que eu posso me capacitar? Eu sou um vendedor, mas como é que eu me capacito, por exemplo, para ser líder? O que eu procuro primeiro quem quer ser? Pode, vamos lá. Cara, eu vou puxar aqui então. Primeira coisa, começo a liderar já. Você não precisa estar em posição de liderança para liderar. Existe a liderança situacional. Isso é uma coisa que a gente sempre incentiva nas operações. O que você pode fazer hoje que você faria se você fosse um líder? Quem você está inspirando? Quem você está influenciando? Quem você está formando? Que processo da tua empresa que você está melhorando? Que sugestão de inovações e melhorias que você está trazendo? Então, cara, o que é um líder se não alguém que forma, ensina, treina, capacita, melhora os processos? Pensa que, assim, todo mundo tem um tesão na parte lúdica, na parte boa de ser um líder, né? Mas, cara, ser líder não tem nada de romântico. Tu vai se fuder mais que todo mundo, vai trabalhar mais que todo mundo, vai se dedicar mais que todo mundo. Não é romântico, não é, cara, é bonito ser líder não, viu? Você quer ser líder? Então, cara, começa a liderar já. Eu acho que a principal dica é essa. Seja líder hoje, sabe? Quantas pessoas você está me formando e, cara, você primeiro é e o reconhecimento vem em seguida, sabe? Eu acho que a liderança é um caminho muito assim. É diferente de estar em posição de gestão, né? Você pode estar numa posição de gestão sem ser um líder. E aí vai de escolha, né? Eu prego muito isso, ensino muito isso e iria por esse caminho. Muito boa, muito boa aqui. É igual ser empreendedor, né? Só é legal, só é bonitão no livro. Ó, hoje os candidatos querem saber mais de benefício do que da função. A Margarida aqui perguntou o que fazer. Margarida, vamos lá. Léo Reis. Olá, Léo. Cara, na verdade, assim, pessoas querem saber mais de benefício. Para mim, uma pessoa que sentar na mesa para fazer uma entrevista e perguntar primeiro do benefício, ela já está fora do jogo. Ela tem que entender outras coisas antes. Então, não tem nem conversa. no meu processo seletivo, se não bate com a nossa cultura, se não bate com os nossos valores, já está fora do jogo. E vai, procura mais. Tem muita gente boa que vai bater com as coisas que você acredita. E pode ser bom, pode ser batedor de meta. Se não tiver alinhamento cultural, também está fora. É, uma hora rompe, geralmente é uma hora curta, né? Acaba rompendo, não tem como. Tanto para o bom, para o ruim, não rompe. Como agir... Ó, a Carolina perguntou aqui, ó, como agir quando você é consultor de vendas há muitos anos e não te dão oportunidade de subir de cargo por dar um lucro muito grande para a empresa como vendedora? Cara, eu acho que tem duas reflexões aí, tá? A primeira é justamente fazer esse review de como é que foi a tua carreira até agora. O que você... Porque, assim, eu tenho pessoas do meu time que são pessoas, ou são prospectadores, são SDRs, ou são vendedores, e que, de fato, cara, eles sonham em ser gestor. Só que os caras estão treinando outras pessoas pelo lado dele, estão liderando, como o Fábio falou, independente de ter um cargo de liderança, estão fazendo roleplay depois do horário. Então, assim, eu acho que a posição de liderança, a posição de gestor é uma posição que você conquista, não é uma posição que é te dada, sabe? Não vai chegar ninguém para você e vai falar, vem cá, quer ser gestor? Toma aqui. Não, você tem que fazer por onde? E fazer por onde, você começa de onde você está agora, não é esperar alguma promoção ou alguma coisa para começar. E também deixar claro, né, Reis, muitas vezes deixar, porque às vezes o próprio vendedor não deixa claro para o superior, e às vezes o cara fica com medo de fazer essa outra, de que não está, e principalmente da prova, o Reis acabou de falar, de prova. Raramente você vê um vendedor, por exemplo, fazendo um curso de gestão de equipes comerciais. Raro, raríssimo. O cara quer ser gestor, mas não se prepara. Olha, tem outra pergunta bem legal aqui, o Renato T. Amaro. Há algum tempo, há algum método de avaliação de time comercial para identificar quais gaps são necessários para ser trabalhados? Fabão, acho que tem. Quer dizer, como é que o pessoal sabe ali os gargalos para ser trabalhado na equipe comercial? Cara, tem, primeiro assim, você tem as anomalias, como o Léo fala, bem, que você vai ter no processo comercial. Para você entender a anomalia do teu comercial como um todo, você tem que olhar as métricas de funil, entender aonde estão os teus gargalos pensando macro. Entrando no micro, falando de time, individualmente, cara, pega um profissional teu e avalia ele por etapas, ou seja, você tem, eventualmente, um empreendedor, ele pode ser muito bom de abordagem, mas é muito ruim de negociação e fechamento. Então, sempre indo do macro para o micro e criar um processo para que você consiga desenvolver isso. Uma dica aqui, que a gente usa muito, hoje eu tenho aqui um processo de transcrever ligações, estruturar feedbacks por etapa e trabalhar pontualmente cada pessoa. A dica doé, treinamentos genéricos nem sempre vão resolver o problema de todo mundo. Se você tem um time, imagina um time de futebol, você tem um zagueiro, tem um lateral e tem um atacante. A preparação do zagueiro é uma, a preparação do atacante é outra. O gap de um é de um jeito, o gap de outro vai ser de outro jeito. Se você tem uma operação comercial que é cada vez mais especializada, precisa entender que você tem que resolver os gaps de cada um. Seres humanos são diferentes, mesmo que sejam um time de vendas, é todo mundo vendedor, mas são pessoas diferentes. Acho que a principal provocação importante de fazer aqui, na minha visão só, é começar esse olhar mais específico. Vendas é mais especializada hoje. Então, não adianta dar um treino, vou dar um treinamento de negociação aqui que vai resolver o problema de todo mundo. Pode ajudar, mas não vai resolver. Então, eu consegui criar mecanismos para fazer isso de um jeito mais granular. E aí, para isso serve métrica e KPI, né, Rens? A gente bate muito uma coisa aqui na Growth que é um mais quatro é maior do que cinco. Um jogador de futebol treina três dias para jogar 48 minutos, dois tempos de 50 minutos. Então, assim, não pensa que em vendas não vai ser diferente. Então, conseguir equilibrar entendendo que as tuas horas de roleplay, que é o treinamento que o Fábio fala muito dentro do Sales Club, que é onde você simula uma pessoa ao vendedor, a outra pessoa ao cliente, escuta de ligação, como o Fábio deu o exemplo agora, pedindo para que os próprios vendedores e os SDRs deem feedback falando cara, o que você faria de diferente nessa ligação? Treinamento do mercado, porque o cara tem que se posicionar com o especialista, ele tem que entender o que está acontecendo na indústria dele, quais são as tendências, quais são as novidades e treinamento de técnica de venda, onde eu vou estar afiando ali a minha abordagem e as minhas estratégias. Animal, animal. Tem a Lu Wagner, perguntou, eu sou advogada, consultora empresária, assumiu a gerência comercial. A gente está reestruturando a empresa, sinto essa dificuldade na contratação e não temos RH. Materiais padrão suprem isso por hora? A gente tem um curso, eu com o Vanderlei, que é um curso só sobre contratação, ajuda bem. E Lu, não sei o perfil, o tamanho da sua equipe, o tamanho da empresa, mas se você quiser fazer a aplicação para os seus clubes, você passa dois dias com a gente, a minha parte específica é só sobre essa e depois vocês ficam quatro horas somente com a gente tirando todas as dúvidas de implementação. São dois dias de imersão com a gente fazendo, tirando toda a dúvida sua, inclusive de contratação, aplica lá se fizer sentido para você, mas também tem o curso nosso lá. Então lá no Seus Clube é mais aprofundado. O Giovanni perguntou, minha pergunta é, vocês acham assertivo formar o vendedor dentro da empresa, pegar o funcionário de outro setor com boas condições para torná-lo vendedor sem vícios de outros lugares? Vocês acham uma boa isso? Cara, eu acho que não tem regra, não tem certo e errado nesse caso. tem que ver o que funciona melhor. Agora, uma dica que eu dou é, pegar de outras áreas pode ser interessante, eu já vivi isso nas minhas empresas, uma delas, o Reis até acompanhou de perto lá, o Nibo, a gente fazia assim, às vezes o cara queria sair da área de atendimento, da área de suporte, da área de sucesso para a área comercial. A única coisa que eu pondero na minha visão é que, a gente falou, você falou aqui, perfil comercial, acho que vendedor tem que ter perfil comercial. O que seria um perfil comercial? Traduzindo um pouquinho, acho que o Conso pode até falar melhor sobre isso, não é Conso? Vou deixar você falar, mas eu acho que é assim, só tomar esse cuidado e alinhado com a cultura óbvia. Então, você tem pontos fortes e positivos dos dois lados, trazer alguém de fora com excelente perfil comercial, mas que não domina a tua empresa e, por outro lado, você trazer alguém de dentro que já conhece muito a empresa, o produto, mas talvez não tenha o perfil comercial e a bagagem comercial que você precise. Os dois vão dar trabalho. Nos dois casos, você vai ter pontos fortes e pontos não tão fortes. E você vai ter que entender nesse trade-off o que faz mais sentido para você no momento que você está vivendo. Então, acho que o que vai te ajudar muito a definir é o momento também. Tem hora que você tem que dar uma oxigenada. Você precisa fazer gás novo de fora. Então, faz sentido trazer esse gás novo de fora. Tem hora que você precisa valorizar a prata que está em casa e você não tem tanto tempo para formar e ensinar. Então, acho que o teu produto também acaba influenciando. Se o teu produto é muito difícil de ensinar, você tem que ter um time rápido, cara, rampia de dentro porque o cara já conhece o produto, ainda que talvez tenha uns gaps. Agora, se você tem tempo para fazer um bom onboarding de produto, cara, traz o cara com perfil comercial, faz o onboarding bem feito, rampa o cara e o produto. Então, é um mix de coisas para você avaliar. O teu momento, qual é a tua necessidade e por aí vai. É melhor, Fábio, é melhor o defeito de um conhecido do que desconhecer talvez uma qualidade de alguém que vem novo. Eu sei que esse daqui tem esses problemas. Então, nessa situação, às vezes é melhor. Às vezes o cara é muito júlio também à gestão, e aí o cara vai querer trazer alguém sem experiência, vai ficar os dois chorando. Então, vai ter que trazer alguém com mais experiência. Total. A Thaís aqui perguntou, Thaís Araújo, e a questão da prática e da teoria? Thaís, eu não entendi a tua pergunta. Se quiser fazer depois, reformular ela mais completa, a gente pode responder aqui. O Faria perguntou aqui, qual o momento de fazer uma contratação? Depende, né? Tem algum indicador que vocês tenham aí? Cara, eu acho que o que é fundamental é você estar com o teu processo redondinho. Muita gente acha que aí tu pide vendedor vai fazer você bater meta. Se você não tem um bom processo de venda e um bom processo de geração de demanda, dificilmente contratar mais pessoas vai te ajudar a chegar no teu resultado. Na maioria das vezes, o que eu vejo, que empreendedores que escalam muito o time sem ter estrutura, sem ter organização, os caras queimam dinheiro. Então, assim, passo um, cara, cria o teu processo de vendas, o teu pedido de vendas e como funciona. Passo dois, consiga gerar demanda para a galera que está lá dentro, seja você fazendo marketing digital, seja você fazendo prospecção, seja você usando qualquer estratégia. Mas tenha certeza que se você trouxer vendedores novos, que assim que eles estiverem treinados e abordados, que você vai ter oportunidade para esse cara conseguir bater meta, porque senão ele vai ser custo e não vai ser receita. E sempre, traga de dois em dois, que você tenha ali um parâmetro de comparação. Quando você traz um só, o cara fala, é a pandemia, é a crise, é sei lá o quê, tu não sabe. Tu traz dois, mudou o jogo. Eu me toquei para isso aí, uma vez que eu escutei você e o Fábio falando, eu falei, puta que parâmetro, é verdade, cara. Outra coisa aqui que é legal, aqui o Rafael perguntando para a Cheds, dos três pilares, qual o principal, qual o mais importante? Exemplo, no hipotético, empate técnico com dois candidatos. Lá nos seus clubes, eu entrego, para quem participa, eu entrego uma planilhazinha com habilidades, conhecimentos, habilidades, atitudes ali, com pesos. Então, você dá peso diferente, raramente você vai ter um empate. Mas se tiver alguma coisa, dois, três ali, muito próximos, tem que ir muito, eu acredito ainda, vai muito, se depois de todo esse peso, nota, é muito igual, eu ainda, o cheiro, o feeling, a empatia, já viu cultura, parecido, já viu tudo. Tem dois que são muito parecidos, semelhantes, cara, vai no que deu mais empatia, vai no que, se você já fez a parte técnica, de cultura, a soft, hard skills, bateu tudo, tá com dois ou três ali, cara, vai no que você sentiu que tem mais fit, porque, namorar uma semana, duas semanas, é ótimo, não tem problema nenhum, agora, passou um mês, dois meses, os defeitos começam a irritar, então, tem que ter um fit legal ainda, tem que ter uma empatia também, isso, para mim, eu acho indispensável, por isso que, talvez, a última escolha, realmente, tem que ser, ou você põe uma diretoria, que vai validar, o que o gestor já falou, a verdade, é quase sempre essa, o diretor só vai tirar, uma ou duas dúvidas, ou se não, a última tem que ser ali, um gestor, direto dele, para tomar a última decisão, vocês concordam com isso? Deixa eu ver aqui, tem mais um monte aqui, o galera está fritando, cara, esse bate-papo, está do caralho, eu não vou deixar salvo, eu vou colocar um link, e vou cobrar R$19,90, sabe por quê? É verdade, o que o cara não vê, o cara não valoriza, é pouco, é pouco, mas ele vai pagar, senão ele vai escutar, enquanto ele lava a panela, porra, só para a galera, isso aqui é a pontinha da iceberg, a gente não consegue nem real o assunto aqui, hoje nós tivemos duas conversas, eu tenho outra, que o Fábio já teve, com o pessoal que vai para a mentoria, aí é só ver, se chegar em 700 pessoas, eu vou doar 5 livros, hein Tiagão, se é galera, mas não chama, não chama, o pessoal que está aqui na live, deve ser muito chato, porque o cara não tem amigos, ele não tem 3 amigos para chamar, o cara que não tem 3 amigos para chamar, para entregar um conteúdo do caramba, é porque ele deve ser muito chato, cara, muito, porra cara, muito chato, chama 3, você não tem 3 amigos, ah, meus amigos não ligam para ele, então por que ele tem um amigo, seu amigo está falando, porra bicho, se o cara não liga, para ganhar mais dinheiro, foge, vai embora, esse tipo de amizade não presta, clica aqui embaixo na setinha, convida, convida 10 pessoas, aí você conta quem entrou na live, os caras que não entrarem, faz a conexão, para de seguir, para de falar, bloqueia no WhatsApp, não, para de andar com o pobre, gente, para de andar com o pobre, vocês vão ficar andando com o carro velho, com o que sobra, tem uma galera falando aí que segue a gente, ou não, eu sigo, eu sempre compartilho, com o Fábio, do Reis, tem uma galera falando, deixa eu ver, quais as maneiras, aqui, aqui, Alana Costa, quais as maneiras de motivar uma equipe de vendas, sem ser a bonificação salarial, eu posso dar uma, a gente poderia estender, mas, pode procurar o Bob Nelson, acho que está em mil setecentas e uma maneiras, de incentivar a sua equipe, e quase todas são sem pagamento, mil setecentos e uma, mas, se alguém quiser dar algumas dicas aí, tem uma caralhada, enquanto eu vou procurar outra pergunta, quiser que eu complementar? Cara, eu quero uma dica, vai lá, vai lá, vai lá, não, eu ia falar o seguinte, que, que, para remuneração, para remuneração não tem fórmula mágica, cada modelo de negócio é um negócio diferente, que você tem que avaliar, você tem que estudar, você tem que ver como que seu time se engaja mais, o que que você consegue realizar o sonho dessas pessoas, então, cara, eu vou voltar em uma métrica, é fazer simples, e é estudar cada vez mais o seu negócio, porque para o seu negócio pode ser diferente do meu, às vezes eu vou te dar a receita do meu, e não vai se aplicar no seu, sabe quantas vezes eu já mudei o meu modelo de remuneração? Eu acho que se eu for colocar na planilha, eu já mudei trezentas vezes, e todas as vezes que eu mudei foi para evoluir, então, esse é um processo de evolução, uma dica muito simples que você pode fazer hoje, cara, com um grau de complexidade menor, se tu é pequenininho e tal, pergunta para o time, faz o dever de casa, de fazer um papo com cada um, individual, entender quais são as motivações das pessoas, você vai descobrir que grande parte delas, às vezes o que o cara quer, é uma coisa muito simples de você realizar, a gente deu uma viagem para Paris, uma vez para o melhor vendedor, e o cara tinha pavor de andar de avião, cara, foi uma desgraça, aí ele queria trocar, a gente não queria, porque a gente já tinha pavor, é foda, vamos lá, erramos, o Paulo e o Guilherme aqui, olha que legal, comecei na Covilha como consultor, hoje, depois de quatro anos, sou gerente de sustentabilidade em toda a rede, legal, aí Léo, aí ó, Boa, Boa PG, aqui ó, aqui ó, deixa eu ver aqui ó, bora, vendedor bonzinho, não vende mesmo dobrado, legal, aqui ó, Reis, acho que ó, Reis e Fábio também, aqui ó, recebo leads, mas tenho dificuldade em agendar, e fazê-los comparecer dentro da clínica, talvez odontologia, alguma coisa assim, alguns pontos para ele poder avaliar? Tem três pontos aí, quando você recebe um lead, tá? Primeiro passo, teu tempo de conexão, estudos mostram que se você consegue se conectar com um lead, nos primeiros quatro minutos, após o aumento que a gente procurou, você aumenta em 400% a tua taxa de conversão, então não adianta o cara se cadastrar para ir falar contigo, você ligar amanhã ou ligar de noite, tem que ligar nos primeiros quatro minutos, segunda coisa, da galera que está se cadastrando, quantos efetivamente estão dentro do teu perfil, né? Porque, sei lá, você tem uma clínica que é uma clínica de cirurgia plástica AA, e está vindo pessoas da classe B e C, não adianta, esse cara não vai ter grana para te contratar, tá? E por último, como é que está o teu padrão de contato com ele? A gente, dentro do Seus Club, a gente fala de uma prática chamada fluxo de cadência, que é você criar uma padronização, cara, quanto tempo você tem para fazer o primeiro contato, como é que é a tua primeira mensagem para o WhatsApp, como é que é o e-mail que você manda, de que maneira você insiste, durante quanto tempo você insiste. De qualquer maneira, toda a etapa do FUNIL sempre vai ter uma perda, do total de pessoas que te visitam o teu site, para as que se cadastram, para que você consiga falar, para as que vão até o teu negócio, que te contratam, você vai tendo uma perda a todo momento. Você tem que medir se essa perda está normal, vai ter gente que vai marcar e não vai aparecer, e se você pode criar plano de ação para tentar otimizar, a gente também bate esses dois pontos lá dentro do Seus Club. animal é isso, animal. Aí, para dar uma fritada na cabeça, vamos fritar a cabeça assim, pensa se você não pode usar outros canais também, que convertem mais, por exemplo, a gente tem cases que a gente conta lá no Seus Club, que às vezes o canal que mais converte é uma placa, e não precisa estar trazendo. Então, sai da moda, venda não é moda, venda não é só digital hoje, não é só gerar feed, venda é multicanal, venda é tudo, venda continua sendo venda. Então, cara, às vezes uma placa na rua, às vezes vai ser um canal de aquisição muito mais poderoso para você. O Kleber aqui, eu vou selecionar mais duas perguntas para a gente poder finalizar aqui. Kleber, a GPV, como lidar com a equipe que reconhece você como líder, mas o seu superior te vê como ameaça? Fiz a pesquisa essa semana, inclusive posso compartilhar depois com vocês sobre isso. E aí? Cara, essa foi a minha vida no mundo corporativo. Se chama a minha carteira de trabalho. Cara, eu tentei de tudo, tentei ir para cima do maluco e tal, e no final, velho, eu vi que a melhor coisa, se você está em uma organização que tem um líder limitado, que não está preparando a sucessão, irmão, corre, é o mais rápido possível, porque você é uma empresa que não dá certo. Todos os meus gestores hoje estão preparando liderança, não só para assumir o lugar deles, como para assumir acima deles. Se você tem uma empresa que o líder pensa pequeno e vê a ameaça de quem está embaixo dele, irmão, vaza, porque é uma empresa que está com a mentalidade de escassez. Esse negócio não vai dar certo. Quer ver aqui? Eu tenho um processo top de vendas e como lidar com o lead, tá? Mas como eu estabeleço a demanda para passar os meus vendedores, a demanda de lead, ou Fabião, ou acho que Reis, como é que eu defino isso? Repete aí, repete aí, Conce. Ele gera, falou que o processo dele é muito bom, só que ele tem, ele não sabe como estabelecer a demanda para passar o lead para cada vendedor. Tem uma equipe de venda, como é que ele passa o lead para os vendedores? Posso pegar essa, Fabio? Manda ver. Manda? Cara, assim, tem duas variáveis, que depois você complementa, mas uma coisa que a gente analisa é a capacidade máxima que um vendedor tem de tocar a oportunidade. Cara, não sei o Fabio, mas eu vejo que na média fica entre 40 a 60 oportunidades simultâneas para oportunidades, tickets um pouco mais complexos. E segundo, ver qual é a tua perda. Porque no momento que você agenda para o que ele faz a reunião, ele vai ter uma perda aqui. Eu tenho 15% de perda dessa reunião para o cara estar qualificado por funil. Então, você tem que calcular isso de trás para frente e ver mais ou menos. Agora, eu tenho uma ferramenta chamada Sales Model Canvas que te ajuda a fazer esse cálculo de trás para frente para você entender exatamente quantas oportunidades tem que entrar no topo para o cara conseguir bater meta. Depois manda mensagem que a gente fala sobre isso também no Sales Club. Por favor, Fabio, manda ver. Para mim, ainda ficou assim, eu não sei se é bem isso que ele quis dizer não, tá? Porque, cara, distribui essa. Eu estou gerando leads e eu minimamente vou fazer uma distribuição carrossel ali para todo mundo receber a mesma quantidade de leads. e eu... Em geral, então, é isso, né, Fabão? Em geral, o pessoal recebe igual. Vai para um, vai para um, tá. Em geral, por quê? Porque eu preciso gerar as mesmas oportunidades. Agora, tem vários fatores nisso. Imagina o seguinte, se eu tenho uma equipe de quatro vendedores, dois são rampeados, dois são caras prontos, dois são caras que não estão 100% rampeados ainda, que não performam bem, eu posso ter uma demanda de geração que é diferente. O que eu tenho que entender é que é o seguinte, e aí eu vou fazer uma provocação aqui, tá? Tudo está ficando muito... É... Muito sexizinho, sabe? Em vendas, eu gosto de provocar, né? Cara, a parada é o seguinte, lead na mão do vendedor é um presente. É assim, o cara está recebendo um lead para trabalhar já qualificadinho, já bonitinho no funil dele, porra, isso é um presente, né? Então, lead tem que ser valorizado. É... Verdade. A provocação que eu faço aqui é, se tu dá lead demais, o cara vai desperdiçar e não vai dar valor. Se tu dá de menos, tu tem ociosidade do teu time de vendas. Então, cara, isso precisa ser calibrado. O cara tem que... Eu tenho que entender qual é o número de deals, de leads que eu tenho que ter no funil e manter isso retroalimentando. É um processo de retroalimentação assim como o ar-condicionado. Se eu tenho que ficar na temperatura 24, esquentou, ele vai ativar, esfriou, ele desativa. É a mesma coisa. O cara deu 10 losses e eu preciso manter 60 leads no pipe, como o Reis falou, eu vou ter que iniciar 10 novos negócios pra ele. Isso é uma gestão que você tem que fazer a todo tempo, né? Porque é isso que vai trazer a tua previsibilidade. Boa. Ô, Léo, na época dos nossos parceiros, Nether, que a gente conversava muito, esse genial Nether, a gente... o Edilson uma vez fez isso, ele trabalhava nas páginas amarelas e aí eles já tinham mais ou menos, a cada 10 mil que botava no jornal vinha a X-lead. E aí ele fez a conversão e cada tocada de telefone custava X. Do lado do telefone, ele colocou um papel escrito assim, cada vez que você atende o telefone, custa 225 reais para a empresa. Valorize o toque do telefone. Do lado do telefone. para o cara lembrar que é um presente, Fábio. Que o lead é um presente. E que custa? Reis, os caras estão achando que lead não é gente. Lead é um número aqui, é um contato que tem aqui no Pipedrive. Não, é um possível cliente, irmão. Porra, eu sou da época... Ô, Conce, eu preciso dizer isso, Reis. Você sabe disso, Reis. Eu sou da época que eu tinha que bater em porta para ter lead. Então, quando eu penso no cara que é vendedor hoje, que ele está sentadinho com a bunda na cadeira, no ar-condicionado, e cai simplesmente lá, um cliente para ele vender. Léo, fala a verdade, Léo. Quanta porta tu bateu... Por isso que o Reis está lotado de clientes lá, batendo. Eu fico doido, velho. Quando eu abro o Pipedrive e vejo uma oportunidade em atraso, eu fico doido, velho. E tem até uma pergunta aqui. A Jordana Souza Lima... Jordana, eu sou a dona e gestora da minha empresa. Como estimular a equipe a participar de treinamento e desenvolvimento pessoal, comercial, sem ser obrigatório? Jordana, particularmente, a minha parte lá nos seus clubes, a gente fala justamente sobre recrutamento e treinamento. E a gente tem ali um checklist para as pessoas comprarem o treinamento. Faz o seguinte depois, clica aqui embaixo, faz a aplicação, passar com a gente dois dias, vê se você tem perfil para estar com a gente lá. Talvez não seja o momento, a gente vai avaliar lá, mas se for, participa. Se não, pode buscar também. Eu tenho bastante material, tem muito material bom, mas eu tenho bastante material também lá no nosso canal falando sobre isso daqui, tá, Jordana? Tem muito sobre isso, normal. Tem gente que, você já vai ver, tem gente que não vai ter perfil, tem gente que se você colocar, der o moço bom, pagar, o cara não vai. Tem vários fatores aqui antes de ter algum pulo do gato, tá? Mas dá para fazer e dá para fazer muita coisa, tá? Aqui, o Rei, você falou, o Glauber falou aqui, tem um pipe drive, tem um pipe drive todo lotado, mas com 300 leads e não conseguimos contato com todos e já estão atrasados. Olha lá, como recuperar esses leads? Deixa eu pegar aqui, Cara, vamos pegar a última pergunta e liberar liberar todo mundo aqui, tem gente que às vezes nem jantou, tem gente que a esposa está brava, está na frente do computador. Vou pegar a última aqui, Vou pegar lá embaixo uma das últimas. Cara, quanta pergunta, meu Deus amado, cara, que animal, cara. Caramba. Olha que legal, que legal essa participação do pessoal, né? Não é muito, muito, cara, muito. Só não rolou livro, né? Só não rolou livro. Não tem, é então, gente, avalia, avalia, porque vocês são chato. Faz um teste, quando puder passar essa abençoada da pandemia aqui ou passar do Covid, faz um teste, chama uns amigos para fazer churrasco de graça, fala, eu vou pagar. Dá uma olhadinha, porque é capaz de não aparecer uns três, quatro só, hein? Aí é homologar que você é chato, você está pagando a carta, churrasco, ninguém vai, você acha que vai convidar para... Mas que bom, viu? Que bom, que bom. a maioria das pessoas realmente não estão afim muito de discutir isso aqui. Cara, se somar tudo, o que a gente tem de história já se ferrou, tenho medo de falar se fuder e o Instagram tirar a gente. Na vida, cara, pagando 50, 70, 80 mil por ano para participar de mentoria, para aprender com os outros, cara. Então, porra, cara, eu estou te falando de cicatriz, não faz essa cagada, não. Quando tiver assim, com gente boa, tem um monte de picarela, com gente boa, que produz, que faz, que começou do zero, que escalou, vai, aproveita, anota, faz as coisas, bicho. Isso aqui vale muito dinheiro, muito, muito dinheiro, tá? Aqui, última pergunta. Antes do sol do que mal acompanhado, verdade, cara. Mas vaza, viu? Deixa os seus amigos aí. Gente, deixa eu olhar para mim, aqui, ó. Olha, vem a gastar, sabe essa paga, né? Comecei na empresa, trabalho, legal, tem muito, tem muito, olha o pitch na live do canal. Não, Bruno, não precisa nem fazer pitch, cara. Não precisa nem fazer pitch. O cara que não for lá, ele vai ficar 20 anos, isso não é nem macuma que eu tô fazendo, não tô nem jogando praga. Ele vai ficar 20 anos citando pedra, mordendo guia. Aí ele vai falar, puta, se eu tivesse um mentor, vem aqui, pega esse livro aqui, ó, vai no capítulo 11, lê lá, lê lá o depoimento da mulher da imprensa. Uma parada que vocês ficam me zoando, eu falo que vocês têm que me amarrar, que eu sou muito agressivo, mas o que a gente tem visto no Seus Club, tá, galera, é que, cara, a gente não precisa fazer pitch. O negócio tem fila de espera, galera. Já tá praticamente lotado, entendeu? Na verdade... Vai lá, se você falar que não valeu a pena, eu te devolvo dinheiro, faço um pique pra você na hora, volta pra lá. O desafio é você ser aceito, né, porque é um clube fechado. E depois a continuidade, né, os outros cursos, toda a mentoria, é só pra quem tá dentro lá, e é muito legal. E tem que fazer sentido, cara, porque a gente vive, como eu falei hoje na reunião, né, Fábio, a gente vive de depoimento. Então, se o cara não aplicar e não voltar dinheiro, a gente não consegue manter, né, a gente não vive, não cresce, não cobra mais caro, que é o que todo mundo quer. Você só faz isso a hora que o cara ganha mais dinheiro contigo. É simples pro negócio, tá? Então, alguns depoimentos, né, como esse, né, os caras abrem o computador, mostram como é que faz, a gente anota, cara, eu conversei, as empresas que estão na mentoria, empresas de 150, 200 milhões, ano, o cara falou assim, na segunda-feira, todos os donos se trancaram na sala, só saíram à noite, e a gente reviu metade do que a gente tava fazendo, a gente jogou fora, 200, 300 milhões, né, outro depoimento, já fui em muitas mentorias do pessoal do Alphaville, e essa daqui é impressionante, porque é como tem que fazer. Os empreendedores de palco, Tiagão? Empreendedores de Alphaville, chama, deixa eu ver aqui, aluga a casa, tira a foto, eita, vida é uma festa, vamos lá, resumo trabalho, exercício, o que você acha das mulheres do mundo? O seu escritório é Alphaville, pô. É, o seu escritório é Alphaville, mas só o escritório, você passa lá e sai, não fica tirando foto em piscina no lugar, ó, aqui embaixo, é, viajando de helicóptero, botando a conta da empresa, ó, vamos lá, aqui embaixo, no seu clube, você clicar, o Côsica está livre, e você aplica pra passar a hora, tá bom? E a última da Aline, o que fazer com o vendedor excelente, que centraliza as vendas, e não aceita, ah, essa aqui, ah, ó, pra finalizar, opinião de cada um, o que fazer com o vendedor excelente, que centraliza as vendas, e não aceita gestão? Bora lá. O cara, ele vende, mas, pelo jeito aqui, ele dá um puta de um trabalho pra empresa. Aí, tem uma menina do meu time, a Evelyn, ela fala o seguinte, é, Del Valle é suco, Del Mole é vácuo. É vácuo. É isso, acabou, se o cara der mais trabalho, todo vendedor bom, vai dar trabalho. Todo. Ele vai questionar, ele sabe do poder dele. Agora, ele, o caldo não pode ser mais caro que o peixe. Ele não pode desrespeitar, tirar moral, sair da cultura, porque senão, você não escala, senão os outros vão entender que quem manda é só quem vende mais, né, mesmo que tenha que passar por todos os treinamentos, modelos. E, por último, na minha opinião, talvez, se ele tá vendendo muito bem e ele não quer aceitar a sua opinião, reveja a sua opinião, porque talvez a técnica do vendedor, que ele tá fazendo, é melhor do que você tá tentando passar pra ele. Então, é muito importante levar esses pontos na hora de avaliar. Fabão, bora. Cara, pra mim, o que eu, bom, só complementando então, vamos botar mais coisa. Se eu demitir, só penso o seguinte, ninguém pode ser surpreendido com uma demissão, né? E o cara não é só bom porque ele entrega resultado. Tem que ser um mix de coisas, cara, o cara entrega resultado, ele agrega pra cultura e por aí vai. Então, cara, cultura de feedback. Acho que eu deixo essa provocação aqui, a gente vai falar mais sobre isso lá no SeuSub, mas time de vendas tem que ter cultura de feedback. Então, o cara precisa saber que ele tá aquém, precisa saber mais de uma, uma vez e se um dia você chegar a tomar uma decisão de demitir, ele tem que ter essa clareza que apesar de entregar resultado, é importante que eu te preocupo aqui, galera, porque assim, se... Chegou o Tel. Cara, é o Tel, agora é a hora dele, parceiro. Já era. Já chamou ele aqui. É a parada é o seguinte, galera, sabe o que é importante? Se você mantém o cara que é um craque e não demite por medo, você passa uma mensagem pra tua equipe, pros outros, que você tá refém e, cara, você tolera alguém desalinhado com a tua cultura. Se você demite, apesar de, obviamente, dentro de um contexto, você tá deixando claro que você não quer só craque escroto. É importante o cara jogar como time, porque, a longo prazo, um craque vai ferrar a tua operação. então... Boa. Exatamente. Ó o Johnny Léo perguntando que dia que é a próxima. Ó, Léo, é difícil, nós estamos aqui há duas semanas tentando juntar essa data aqui. Ó, Léo, o que você... A próxima... A próxima... Eu tenho que dizer uma coisa aqui, o Léo estava em Jerico Acora tirando onda e mandando foto pra gente. É. Ó, o Léo já deu a deixa. Quando que é a próxima, Léo? A próxima é presencial no Sales Club. Presencial. Faz a aplicação, clica no link. Depois é Dubai, né, Léo? É, é. Esses malucos, depois do primeiro evento, falaram assim, é, ah, o próximo evento, onde que vai ser? Vai ser São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Aí chega um doido. Quem foi que falou Dubai? Foi você, Tiago? O Reis? O Reis. Aí o Reis, o Reis, né? Aí o Reis já falou, vamos fazer em Dubai. Aí daqui a pouco eu estava falando, bora, bora, bora. Cara, melhor segurar o louco que empurrar o morto. Bora. Bora fazer Dubai depois da pandemia. Bora, vamos acabar com isso aqui. Gente, ó, é, cara, primeiro eu queria agradecer muito todos vocês que participaram aqui, cara, todo mundo que fez pergunta, ficou até agora com a gente. Parabéns, cara. a nossa, a nossa, cara, quando você assume uma missão desse tamanho e entra nela do jeito que a gente já está há tanto tempo, é, é difícil até sair, né? É difícil até sair dela, né? Mas é, é, mas acaba virando realmente a nossa missão multiplicar isso, é, buscar, estudar, passar pelas coisas e vir dividir aqui. todo mundo aqui tem um, 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 uma vida de conteúdo doado, né, gratuito, né, que as pessoas vão escalando, vão aprendendo com a gente, é só buscar o Instagram de cada um aqui, né, os eventos que participam de forma gratuita, essa live, tudo isso, acaba virando realmente uma missão nossa e que a gente automaticamente começa a pensar nisso, né? Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que investiu o seu tempo pra cá, tenho certeza, tenho certeza que valeu a pena e nós vamos fazer o seguinte, não bateu 700, mas a gente vai, eu vou colocar aqui pelo menos um livro meu aqui no, o cara vai ganhar em PDF, vamos tirar um print, eu vou tirar aqui, ó, e, vamos mandar dois, tá? Os dois mais criativos, vou pedir pra minha equipe escolher, os dois mais criativos, eu vou mandar o livro meu, combinado? Então, vamos lá, posição legal aqui, todo mundo, aqui, ó, cinco segundos de pausa. Se prepara, Reis. Vai, Reis. Aê, marca a gente lá, então, marca o Léo, marca o Reis, marca o Fábio e marca o Seus Clube, lá pelo Seus Clube a gente vai escolher, eu vou mandar, então, duas pessoas que tiver o mais criativo de todas, a gente manda o livro pra vocês, tá bom? Fabão, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Reis, muito obrigado a todos vocês aí, e a gente daqui a pouco já marca a próxima pra trazer, responder mais dúvidas aqui da galera. galera, beleza? Vamos embora. Valeu. Pra cima. Bora. Valeu. Valeu, mostrou, tamo junto.